Oi gente, a dica de hoje é como reutilizar os cílios, como eu faço pra reutilizar os meus cílios. Cílios é uma coisa que se for de boa qualidade, ele é um pouco mais caro, então nada melhor do que uma diquinha pra você poder usar umas 5, 6 vezes. Então você vai precisar de um demaquilante bifásico, eu gosto muito desse da Mary Kay porque ele retira até máscara à prova d'água, produto à prova d'água. E aí você vai precisar de uma rodelinha dessa de algodão, se for aquela que não tem pelinho, gente, melhor ainda, que é um pra tirar maquiagem que não tem pelinho. Você coloca o demaquilante no algodão, coloca os cílios e vai apertando, gente, mas assim, muito de leve, com muito carinho pra você não estragar os seus cílios. E quando você tira, olha como fica, gente, toda a máscara, né, o delineador em gel, fica todo no algodão. Eu não tenho o costume de lotar os meus cílios de máscara de cílios, então ele sempre fica mais concentrado mesmo onde eu passo o delineador. Depois você vai pegar uma pinça e com muito cuidado você vai segurar os cílios e vai tirando o restante de colinha que tem na linhazinha dos cílios. Tá vendo como sai? Como você passou o demaquilante, ela já fica bem mais molinha a cola. E aí você só vai tirando, assim, com muita paciência, assim, bem devagarzinho mesmo, o restante de colinha que fica. E com isso, quando você for usar os cílios postiços, ele vai estar praticamente como um novo. E vocês vão economizar bastante, porque imagina, um cílios postiços que custa 14 reais, mais ou menos, né, se você consegue utilizar 5 ou 6 vezes, né, se você cuidar direitinho dá pra utilizar até um pouquinho mais. Vale muito a pena, gente, ter esse cuidado pra poder usar os cílios. Se você tiver o algodãozinho que não tem aqueles pelinhos, eu não sei o nome daquele algodãozinho, é como se fosse uma rodelinha mesmo pra retirar a maquiagem, fica melhor ainda. E aí você sempre que usar os cílios, guarda a caixinha, pra depois que você limpar, você colocar exatamente como quando estava novinho e ele vai ficar perfeito. E olha que bacana essa dica! Espero que tenham gostado. Um beijão, fiquem com Deus!